O padre Felipe Mirapalheta, da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, está em São Paulo preparando novo conteúdo para a quaresma de São Miguel Arcanjo. O sacerdote conversou com a jornalista Andressa Oliveira. Os anjos são seres puramente espirituais que não possuem materialidade, seres criados antes do mundo físico. Para entender mais sobre os anjos, existe um estudo chamado Angelologia, como explica o padre Felipe Mirapalheta. A Angelologia é aquela parte da teologia que se ocupa do estudo dos santos anjos, desde a parte bíblica até depois na parte sistemática, teológica, em que tenta, através dos argumentos e das premissas teológicas, compreender melhor essa realidade. O padre Felipe explica a importância desse estudo. Ela faz parte da antropologia teológica. O que quer dizer com isso? Antropos teólogo, teologia que ajuda a compreender melhor o homem. Então, quando nós estudamos os santos anjos, nós, por incrível que pareça, temos um conhecimento, uma compreensão melhor do próprio homem. O estudo sobre os anjos é muito amplo, mas existem alguns canais onde você pode se aprofundar mais sobre o assunto. Dentro do projeto da Quaresma de São Miguel, que nós estamos fazendo aqui, nós temos uma catequese, uma aula, com uma introdução básica, fundamental de Angelologia, que é a junção. Nós reunimos todas as formações da última Quaresma de São Miguel e juntamos tudo isso numa aula só. Então, a pessoa que estiver interessada em saber um pouco mais sobre o mundo angélico, basta acessar na Quaresma de São Miguel, o site da Rede Vida, e aí ela vai encontrar um canalzinho onde ela pode chegar nessa catequese. Aí ela vai ter toda a informação. É básico, é fundamental, mas é bem completinho. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.